Música Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Tira o bico pra falar com os seguidores Diz assim, já tô indo pra Eresti Então, galera Eu tô Terça, hoje é quarta? Hoje é terça? Não sei mais Acho que é terça, né? Então, galerinha Tô no aguardo aí, falta uma documentação Chegar Deu um atraso agora novamente aí Porque a carreta é pessoa física Então, o estado do Rio Grande do Sul É muito burocrático, mesmo passando A bola lá pro Raul, em Caxias do Sul Ainda acho que Quinta-feira, se Deus me permitir Eu vou estar podendo emplacar Não sei se eu vou conseguir Até chamei meu motorista ontem pra viajar Pro fim de semana Ele já sobe com o Volvo E essa carreta do Scania E eu subo lá na ScamVol Buscar o Scania Mas eu não sei Se além de emplacar Ainda tem que botar o NTT Se vai dar tempo Sexta-feira pra carregar Tô achando que não vai dar tempo Então agora, galera Vou levar o meu gordinho Vai na cadeirinha, amor Aqui você é gordo Gordo, gordo Pegou a tua... Pegou a tua mesinha, né? Pra você ir Ó Ó Ó Pega aqui Vou botar o cinto Vamos então, Bé? Sim Deixa eu deixar a gordinha Tu vai deixar a gordinha em casa Sozinha Coitada da gordinha Sua irmã É muito fácil Depois eu tenho que conversar um pouco Com a minha avó Por quê? Pra depois você ir Depois você vai Você vai Com a minha avó Sim Baby shark, shark, shark Baby shark, shark Como é que você canta? Como é que é então? Me move e fala É Não sei Depois eu vou lá E deixo me cantar Você não sabe cantar o baby shark? Não Eu vou lá Depois eu vou lá E deixo me cantar Baby shark Ah Eu tava cantando errado Então Não pode cantar errado, né? Não pode cantar errado Eu vou sentir suas saudades, vida Eu acho que você mora ali Não, amor Ali moram as pessoas Nos interiores Eu vou sentir suas saudades, vida Coitadinho Vai dormir um soninho, vida? Vai dormir? Vai dormir um soninho, minha riqueza Não aguentou a pressão, né? Olha aqui, ó Sua carinha Parece eu Quando eu rodo de noite Tem que dar as pessoas Vem conversar comigo No outro dia Eu fico ali Dormindo por dentro Acordado por fora Então, gente Tamo aí, ó Chegando quase no Ibiassá Aqui em Rio Grande do Sul Tem a Romaria Onde tem as Romarias Aqui, né? Estamos indo ali O tempo virou Sem chuva, Brasil Olha aí, ó Chuva que Deus manda O que? Não vou dar coisa Porque é a Tatiel Tu não esqueceu mais a Tatiel, né? É A Tatiel comentou na live Do Bernardo No canalzinho Do Bernardo Banzer E aí ele falou assim Vamos voltar Fale de novo, bem Não vou dar bolo Da Tatiel Como é que é? Não vou dar bolo Pra Tatiel Não vai dar um bolo Pra Tatiel Tatiel, ele marcou você, ó Da live do canalzinho dele Ali, o canal Bernardo Banzer Ele não esqueceu mais O Tatiel Da tia Ela queria o bolo seu, né, amor? Não vou dar bolo Ah, dá o bolo pra ela Não Você é um pangaré mesmo, né? Não O tempo tá aí, ó, galera O tempo tá nublado Agora deu uma parada Deixa eu ver Agora eu já tô aqui na 135, ó Na 135 Me liga, passa o fundo A Erechim Essa é uma aí Uma e meia da tarde Tá cantando? Tá cantando, ó Vamos aonde? Né, que a gente tá indo A Erechim Trazer ele com calma Com tranquilidade Pra não ter correria Não arriscar a vidinha dele A gente subir com calma também Lá pra Caxias Fazer as coisaradas Tudo lá A gente tá chegando A gente tá chegando, Erechim Ô, ô Bernardo Filho, a gente chegou A gente tá chegando, amor Que que é isso? Que preguiça é essa, cara? Nem me fala Eu tô que nem tu Rondinha pra dormir um pouquinho Para de falar mal Do meu filho, Vinícius Não Por que que você não gosta Do meu filho? Alguém mandou você Não gostar dele? Eu acho que alguém Mandou você não gostar dele, né? Quem mandou? Olha, Pangaré Pangaré Não se influencie, Pangaré Não se influencie, B Tá com saudade da sua vó? Gente, já são 5 horas da tarde, ó Chegando aqui na casa da minha comadre Acendeu a luz da reserva do carro Olha, 150 reais 150 reais de gasolina Não fez 400 quilômetros Meu Deus Tá muito cara a gasolina, né? Tá uma paulada de dinheiro, né? Chega aqui tomar um ataque com a comadre E depois eu vou me agilizar Que eu consegui um horário no Consegui, galera Ajeitar Pra botar o rastreador Amanhã de manhã Na Sonscar E a tarde Eu vou lá no Emerson Eu vou instalar a geladeira O cabo da eletricidade Lá no Mateus Então amanhã o dia vai ser Amém? Amém